Então agora seu chefe vendo que ela tava com medo, resolve protegê-la dizendo que não a deixaria nas mãos de um completo estranho. Isso é porque ele disse que não gostava dela, mas parece que ele mudou, né? Credo! Fala aí galera, tão prontos pra mais um romance meloso? Os traços desses são brabos, hein? Hoje iremos explorar Liceo Buslove, um romance clássico e fino, entre um ricaço que não sabe o significado de trabalho esforçado, e sua majestosa secretária que sempre faz seu máximo pra ser promovida. Ele desde o primeiro dia que se conheceram nunca gostou dela, já ela também não esperava nada de bom vindo dele. Até que um dia tudo muda quando ele a ver no seu terceiro nível de beleza, bem diferente do seu visual de secretária exemplar. Até eu chonei. Agora tão curiosos pra saberem como eles irão se conhecer? Sem mais delongas, bora lá!